E aí rapaziada, temos aqui carregando a carreta novamente Eu tô virado, eu tô virado um carreteiro velho sem carteira Olha, você tá doido Tô viajando o Mike Bruce Saiu o Thompson aqui Vou carregar a carretinha Panoma, Maringá Olha o Thompson, tava dormindo até agora Soneca Soneca Ai, quem dorme tá aí, né? Aí dorme, não brinca, né? Olha o Thompson, tá com o Fuscão Vou lá mostrar o Fuscão pra vocês Fuscão veio na reforma agora, essa semana Que o Wallace tinha tombado, né? Aí, ó Ficou zerinho Aí, eu brinco Carguinho vai ficar assim também, zerinho Você tá doido Eu acho que eu vou fazer umas viagens nesse Fuscão aqui Até o cargo ficar pronto, não sei Se eu não me engano, é Pelo que eu ouvi falar aí do povo, né? O Márcio não me falou nada ainda O Márcio não me falou nada, mas O povo comenta, né? O Márcio não falou pra mim Mas falou pra outra pessoa Aí a outra pessoa já falou pra mim Que eu vou fazer umas viagens Ficam até o cargo ficar pronto O Márcio não vai tirar o cargo, eu acho Vamos ver, né? Não era que não, né? Eu tô rezando que não Ficou zerinho, tá? Ficou zerinho Foi pintada toda, ó Puxou de bola Zerinho Custãozão Cuidado aí E é de ponta também Fato mareadinho Só que falta era ajeitar esse para-chover Que ele ia pra dentro Deixa eu ser aqui, ó O que valeu o grato aqui? Aaaaah, nós vamos ligar o motor O Cuscão! Ó, ganhou até uns personovinhos, reformadinhos Top, top, top E olha, todo caramele, coisa nada Tem mais espaço pro carguinho Achei aqui é mais largo, ó Só que o carguinho, o baguinho aqui é diferente, né E esse aqui é duas caixas Caixa seca, no caso, né Que é um trezentão, era um cavalinho esse caminho Esse aqui sobe que é uma desgraça Cê tá doido Bom, vamos carregar aqui e se botar pra casa depois Ô, quase carregado aí Ajudar eu a amarrar, né? Vai ajudar eu a amarrar, né? Então tá Hã? Eu te ajudo e tu me ajuda Ou cada um amarra o seu Hã? 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 É, vai ver Quero ver tu sair aqui Lazarenas Tem que botar aqueles chapatex em cima depois ainda para ajudar Chapatex não, suai Foi trocado um pedaço de suai, ó. Me deu um suaião lá de novo, na metade quase, ó. Mais da metade. Você tá doido. Tem algum problema? É! Tem problema? Não? Não, ninguém. Não precisa de nada. Vem mesmo. Deixa eu ver essa. São ziogurte. Não é pé de vento? É. É, né? Olha lá, ela tá no de manteiga. Vamos ligar pra mãe e pôr manteiga? É. Putz, ali. Olha o guardal. Já foi se mais caprichoso, hein, guardal? Vamos trabalhar em vez de brincar? Agora é a hora de trabalhar, não de brincar. Pra brincar, nós brinquemos depois. O Marçal tá com frio aqui, olha. Não ajuda, né? Vem ajudar a guardalha a descarregar, porque ele perdeu a feira antes. Não perdi, não. Peço atenção no teu serviço, o que tu tá fazendo com a corda? É o primeiro dia que eu cheguei no horário. Meu Deus do céu. Virou no bolo de corda isso aí, né? Um bolo de cobra. Colocou uma blusa lá. Coloquei. É bom, mas essa corda de trás da carreta vai se enrolar na luz. É, né? Puxa, olha. Olha ali. O menino de cobra que ele fez na corda. Nego, isso aí quando tu desamarrar, né? Tem que enrolar já, nego. Fica moscando aí. O pé de vento não vai dar certo. O que tu quer fazer aí? Eu jogo contigo. O que tem que pegar é aqui, ó. É aqui, ó. Você tem que dar um L, não é não? Um L? Não sei se consegue dar o L, hein? Abre aqui. Aí, ó. Tá tirando o pé de vento. Piloteia lá, Pé de vento. Vai. Aí. Tá acostumado a manobrar, né? Ah, manobrar a carreta vai perder por uma paleteira. Jamais, né? Vai. Força. Vai. 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 Puxa o dedão lá junto. É lá. Porque não vai descer mais. Vai, afundado, desceu ele. Tem que puxar devagarzinho, senão vai acabar com fora. É lá. Não vai descer. Baixa, baixa, baixa. Muda o carrinho pra cima. Mesa, grave. Rapaziada, domingo. Viajada um pouco mais, de noite. Viajar com o novo, de novo, com o março. O meu irmão tá carregado, que eu carreguei sexta-feira, de noite. O Dariel tá aí também, vai ir pra São Paulo. Ver um talento no carro antes. Né? Que médico, gordinho, saliente. O caminhão. Falta por mim as rodas. O barbão tá lá. Você tá doido. Quase todos os caminhões aí. O Vitinho, Damasceno, Daniel, Douglas. E na verdade, eu tô fazendo esse vídeo aqui, pra mostrar uma coisa pra vocês. Você vai ficar puto comigo, o Dariel. Mas, você foda. Vou mostrar pra vocês como que o Dariel dorme, cara. Eu não sei como é que ele consegue dormir assim. Mas, vou lá mostrar. Vem, Beethoven, pra dentro. Vitinho, ó. O gordelo também tem. Vamos ficar na rua. O Dariel dorme do jeito aí, é muito estranho. Ele vai embarabar comigo, né? Caramba. Cê foda. E ó o... Ouvido, com os adesivinhos que nós ganhamos. Soluço, cabelo, do Lila, do Menino, do Trecho, do Leci, do Yuri, do Bruninho, do Bassa. O bar. Adesivo. Falta bastante ainda pra encher. Mais de meia porta, quase. Vamos ver se tá dormindo ainda. Trás de barracia. Trás de barracia. Tem que ratear coisa. Se achasse alguma coisa que ia socar na boca dele, né? Não vou achar. Tchau. 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 Tchau.